Vai 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 Me seguiu no Instagram Acho que o nome tá descalqueando E acho que eu não vi Felipe Andrade Tu vai subir Tu vai subir Tu vai subir Tu vai subir Vai de rapaz Sim rapaz Não rapaz Não rapaz Lama o olho do jeito Não rapaz Não rapaz Depois eu tô gostoso E me faz o amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Love, sex Love, party Love, sex Love, party Love, sex Love, party Aumenta o volume da putaria aí que o DJ Felipe original chegou, tá? É não, Felipe Que Felipe, né? Fazendo barulho da nada O resto eu tô perdendo Vai, 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 vai Ela me curtiu no Facebook Achou que eu não vi Ela me seguiu no Instagram Achou que não vi Tá descalqueando no top Ai, acho que eu não vi Felipe Andrade A pica tu vai subir Tu vai subir A pica tu vai subir Tu vai subir A pica tu vai subir Tu vai subir Ela pediu a parecinha Ela subava a pareção Ela me olhou de jeito Não a pare Pois eu tô gostoso E me faz Escrevo, escrevo Escrevo, esprevo Que ele bu cone Love, sex Love, party Love, sex Love, party Love, love Qui ele bu cone Tchu vai subir Olaka, kanela, kanela Ilibi, kanela, kanela förstå Filipe, 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 Filipe Filipe